Olá, boa tarde a todos, aqui é o Marcelo do Meliponário Boa Esperança Estou aqui em casa, eu tinha saído há mais ou menos 4, 5 dias E deixei aqui para ver se esses potes aqui das mandaçaias estavam com furídeo E a minha surpresa hoje, após ter deixado aqui em cima da escrivaninha esses potes Olha aí, tudo isso aqui são larvas das pequenas moscas, aquelas mosquinhas de fruta Furídeos que se chamam, e que atacam os meliponários e são uma verdadeira praga São milhares, e eu levei aqui e foi uma surpresa realmente Hoje é sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021 Imagina que eu acho que eu deixei, se eu não me engano, foram 4 dias Que eu me ausentei e deixei aqui nesse escrivaninho E as milhares de larvas que surgiram e que eu não percebi Que tinha essa quantidade de ovos, com certeza dentro aqui desses potes de pólen e de mel da mandaçaia Então hoje agora eu vou pegar, vou tratar de eliminar, passar um bairon Retirar isso daqui o mais rápido possível Ainda bem que está longe, está longe do meu meliponário Então pra vocês verem, terem cuidado com os furídeos, são essas pequenas moscas que são uma praga Que aterrorizam os enxames das mandaçaias Elas são o terror das abelhas nativas, abelhas ferrão Não só das mandaçaias, mas também das mirinjas, taís, urussu, urussu também Mandaguari, então seja o que for Então temos que cuidar para que não se torne uma praga E quem tem o meliponário e até abelha apes também, se bem que menos quantidade Sempre está em observação para que elas não sejam uma praga que prolifere e acaba matando o enxame O enxame de abelhas, tá bom? Abração aqui, o Marcelo do meliponário Boa Esperança Abraço a todos e dê um like no vídeo, tá bom? Abração a todos